Pessoal, vamos falar sobre uma operação da PF lá no Inep, que parece que tem enormes desvios, o pessoal desviando dinheiro, uma festa que tinha lá no Inep. Essa notícia foi sugerida por Let's Go Biden, Jorginho e DJ do Capu. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi ontem que aconteceu isso, a Polícia Federal bateu lá no Inep para fazer investigação de fraude, detalhe muito importante, foram fraudes que aconteceram entre 2010 e fevereiro de 2019, ou seja, até pegou um mês do governo Bolsonaro, mas ele mal tinha entrado ali, coisa e tal. Isso não quer dizer nada, como eu falei para vocês, você acha que acabou a corrupção lá? Lógico que não acabou, esse negócio tem, corrupção tem no governo o tempo todo, o governo, o objetivo final do governo é a corrupção, ele existe para isso, então pode ter certeza que hoje em dia tem também, mas essa operação dessa época foi dos governos passados, né, governo do Lula, da Dilma principalmente, em 2010, era Dilma, aí Dilma, Temer e coisa e tal, com a prova do Inep. Pelo que eu entendi aqui, parece que a contratação das gráficas para fazer a prova, vocês sabem, a prova do Inep, em termos de gráfico, é um negócio trivial, é um livrinho ali, um caderninho para imprimir, o grande desafio nesse caso é a questão da segurança, porque você não quer que a prova vase antes da data do Enem, tem muita gente que adoraria ver a prova antes da data do Enem, então você tem que ter todo um sistema de segurança para imprimir uma quantidade enorme dessas provas, e manter isso em sigilo, não é uma coisa fácil de fazer não, tá, a quantidade de gente que teria interesse em roubar essa prova antes do Enem é muito grande, então realmente não é uma coisa simples, é por isso que a gráfica que imprime as provas do Enem, ela tem um valor mais alto de contratação, não é meramente uma gráfica, se fosse só imprimir seria uma coisa muito pequena, mas de qualquer forma, aparentemente o negócio era pior, porque era corrupção não apenas no contrato com a gráfica, mas também da empresa que fazia auditoria para garantir que a gráfica estava de acordo, né. Então, olha só gente, o nego está mostrando isso aqui do Enem, se você pegar qualquer órgão público, qualquer um, qualquer lugar de qualquer governo no planeta Terra, não é só no Brasil, vai na Inglaterra, vai na Suécia, vai na França, vai em Portugal, vai em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa, os funcionários públicos fazendo esquema para ganhar dinheiro, é isso que funciona, o governo existe para isso, para roubar dinheiro, é lógico, não é qualquer funcionário público, é funcionário público de alto escalão, como eu falei, é chefe, é o pessoal que comanda esses institutos e coisa e tal, aqui eram pessoas que hoje não são mais chefes, mas na época eram, na época estavam em cargo de comando por motivos óbvios, né, a pessoa que não está em cargo de comando não consegue fazer passar essas coisas, né, é que fala o caso que parece que tem uma funcionária, aí tem um outro caso aqui de um outro funcionário que uma empresa pagou turismo sexual para o cara, olha que beleza, o negócio é uma festa mesmo, Brasília é uma festa com isso aí, então é isso, isso é o padrão do governo, o governo funciona dessa forma mesmo, é assim que a coisa funciona, e se você acha que vai ter um dia alguém que vai entrar lá e vai acabar com a corrupção do governo, não existe isso, o que pode acontecer é você ter um caso pior ou melhor um pouco nesse tipo de situação, isso você pode ter de fato, acabar não vai acabar nunca, porque isso é o sangue do governo, é isso que faz o governo funcionar, no final das contas as pessoas sempre pensam nelas próprias, aquela ideia de que, ah não, as pessoas são egoístas, então temos que ter um governo para controlar as pessoas, as pessoas no governo também são egoístas, meu amigo, não tem jeito, todo mundo pensa no próprio interesse, não existe outra alternativa, pessoas altruístas que realmente pensam nos outros são raríssimas, e mesmo essas pessoas muitas vezes elas só fingem que são altruístas, não são altruístas de verdade mesmo não, então não tem esse papo não, o que aconteceu no Inep, acontece em todos os órgãos públicos, acontece em todos os governos do mundo e sempre vai acontecer, a solução não é trocar o presidente, não é fazer esse tipo de coisa, é acabar com o governo, e a gente está muito perto disso, as soluções tecnológicas para você substituir toda essa papagaiada de coisa, essa violência empacotada em corrupção que tem no governo, está muito mais perto da verdade. Então é muito curioso ver, esse negócio de corrupção, já teve um deputado do PT falando não, porque olha só, corrupção no governo Bolsonaro, é porque ele não viu a data, a data foi entre 2010 e 2018, até fevereiro de 2019, ou abril de 2019, ou seja, o iniciozinho do governo Bolsonaro mal tinha entrado lá, é tudo corrupção do pessoal que estava lá, do pessoal que veio da época da Dilma, né? Será que ele acha que deve prender a Dilma por isso, né? É aquele negócio, na política eles vão dar um jeito de falar esse tipo de coisa, não tenha dúvida que vão achar outros exemplos de corrupção, porque como eu disse, no governo sempre tem, meu amigo, não existe isso de não ter corrupção no governo, o governo vive de corrupção, a verdade é essa, né? O máximo que pode se almejar é não chegar no Bolsonaro, se não conseguirem ligar isso ao Bolsonaro, menos mal, né? Mas é aquele negócio, que eles vão tentar, eles vão, você pode ter certeza. Enfim, não tem nada de novidade aqui no Inep, isso aqui é padrão mesmo. O pessoal tem falado também sobre, lembra aquela coisa que a imprensa tratou como escândalo, que vários técnicos do Inep pediram demissão, não sei o que lá, as vésperas do Enem e coisa e tal, mas aquilo ali não me parece ter ligação com isso aqui não, tá? Parece ser outra coisa, não era também, não era nada muito nobre, como a gente falou na época, eles queriam ganhar um adicional de não sei o que lá, e o governo cortou o adicional disso, aí o pessoal pediu demissão, queriam mesmo sabotar a prova do Enem, eles achavam que conseguiriam sabotar a prova do Enem pedindo todo mundo demissão ao mesmo tempo, não conseguiram, a prova aconteceu, o resultado vai sair no tempo, tudo normal, mudou nada, tem outros funcionários que podem substituir lá, não tem nenhum problema a isso. Eu não sei se tem alguma ligação, se algum dessas pessoas acusadas de corrupção aqui são também dessa turma que pediu exoneração, o que eu sei, meu amigo, é que não tem jeito, governo é a coisa mais podre que existe, tudo ali, nada ali salva, no final das contas. Felizmente, a tecnologia está chegando num ponto que a gente pode prescindir dessas coisas todas, ninguém precisa mais desse pessoal. À medida que o tempo for passando, a própria educação, faculdade, formal, a tendência é ser menos importante, é as pessoas buscarem mais formação própria, formações sem certificação governamental necessariamente usarem provas de certificação ao invés de diploma para garantir que a pessoa é formada ou tem determinada capacidade, essa coisa toda aí, meu amigo, a gente está olhando para o passado isso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.